Ok gente, vamos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês para começar. Vocês sabem quem é AJ Jacobs? AJ Jacobs. Não é um puritano, muito pelo contrário. Não tem nada de puritano, nem sequer é cristão. Mas esse sujeito, eu queria começar falando dele. Esse sujeito ele é um jovem, um escritor contemporâneo. Ele é uma, pode-se dizer, uma cobaia humana. Ele é um escritor, ele escreve livros sobre as experiências que ele vive como cobaia. Então ele mesmo coloca uma coisa para ele fazer. E aí ele vivencia aquela experiência e depois escreve um livro contando essa experiência e como é que foi. A primeira lá, o primeiro livro dele ele contratou uma... O Joshua Harris fala disso no último livro dele. O primeiro livro dele ele contratou uma equipe na Índia para viver a vida dele. Então tinha gente que respondia os e-mails dele, tinha gente que discutia com a esposa dele. Coisas desse tipo durante um ano. Depois o segundo livro dele, o plano dele era o seguinte, se tornar a pessoa mais inteligente do mundo. Então ele resolveu ler naquele ano a enciclopédia britânica inteira, todas as páginas. E ele leu, depois ele contou a história. E a última empreitada dele, do último livro dele, que eu tenho, eu comprei o livro, mas eu não li ainda. Ele, deixa eu mostrar para vocês. Essa ali é a capa do último livro dele. O ano em que vivi, biblicamente. Talvez vocês tenham visto isso aí na imprensa. Então, o que esse sujeito fez? Ele pegou e resolveu fazer o seguinte, durante um ano ele ia viver de acordo com os preceitos bíblicos. Oito meses de acordo com os princípios do Velho Testamento e quatro meses de acordo com os princípios do Novo. Então, aí ele conta todos os episódios. Então ele viu ali que em Levítico 21, dizia ali do sacerdote que o sacerdote não podia aparar a barba. Então ele parou de aparar a barba. Ele parou de usar qualquer tecido que tivesse dois tipos de linha diferente. Porque ele encontrou um texto que dizia isso. Aí ele viu que tinha que apedrejar os adúlteros. Então ele ia no metrô lá em Nova Iorque. Aí, pressupondo que em Nova Iorque todo mundo é adúltero. Então, essa era a pressuposição dele. Então ele pegava pedrinhas e jogava nas pessoas para apedrejar. Porque ele tinha que cumprir todos os preceitos bíblicos. Ele não cumprimentava mais as mulheres porque talvez elas estivessem naqueles dias e aí ele ia se contaminar. Ia ficar cerimonialmente impuro. Então ele conta esses episódios todos aí. Como o subtítulo diz ali, um homem humilde. Ah não, uma aventura humilde de um homem. Não dá para ler direito ali. De viver a Bíblia o mais literalmente possível. Por que eu estou colocando tudo isso aí? Porque esse é o velho problema. A Bíblia que ele leu é exatamente a nossa. Não tem diferença nenhuma. Ele usou a mesma Bíblia. Certo? Por que ele fez essas coisas ridículas? Porque a proposta dele era essa. Ele encontrava um texto, um mandamento, ele ia cumpri-lo literalmente. Então, o problema sempre nosso, e isso aí explica muita coisa, não é se nós temos a Bíblia ou não, mas como nós a interpretamos. Todas as igrejas cristãs se dizem bíblicas. Alguma delas vai chegar aqui e dizer, não, nós não damos muito valor à Bíblia, a gente não dá muita bola para a Bíblia. Todas elas se dizem bíblicas. O problema todo está sempre na interpretação. É claro que esse livro desse sujeito aí, ele mesmo se diz agnóstico, ele é de origem judaica, mas ele não vive o judaísmo, não vive nada. Então, é só uma experiência que ele viveu e contou nesse livro aí. Deve ter episódios bem pitorescos aí, interessantes. Eu acho que deve ser interessante ler o livro. Mas, por que eu estou colocando isso aí? Porque o importante aqui, nesse estudo, e eu estava conversando com o Alexandre, o Alexandre mandou um e-mail para mim essa semana, falando da possibilidade de a gente colocar bases bíblicas para aquilo que os puritanos falam, e naquelas frases que eu tenho citado aqui, e realmente seria interessante. Na verdade, nós estamos aqui num CTB, num centro de treinamento bíblico, e a gente usa muito pouco a Bíblia. Só que, gente, o que a gente, isso eu já falei lá no início, quando nós começamos esse CTB, o que nós vamos ver aqui é que só ter a Bíblia na mão não resolve. Esse sujeito tinha a Bíblia na mão. Olha o ridículo que ele passou. Ele não entende nada, ele não entende uma palavra do que está ali. Há toda uma tradição por trás, há uma metanarrativa, há alguma coisa que conduz a maneira como a gente lê esse livro. Um aspecto que para nós é essencial é ouvir o que Jesus Cristo vai dizer. Porque, na verdade, nós não somos bibliólatras, nós somos cristãos. Então, ele diz para nós como que nós interpretamos o Velho Testamento. Então, essa é uma porta de entrada que a gente tem para a palavra. E aí a gente não faz o ridículo que esse cara fez. Porque a gente vai por uma certa linha de interpretação. E essas linhas de interpretação são fundamentais. E elas não estão explícitas na palavra. Elas vêm através do Espírito Santo e através da igreja. Então, a gente tem que pegar e entender aquele texto de Efésios 4, de que Jesus Cristo deu à igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. É o que eu sempre digo, aquele texto ali, ele não fala de dons. Ele fala de homens que são dons. É um pouco diferente das outras listas de dons. Aqueles homens são dons. Eles são necessários para a igreja. E os reformadores e os puritanos certamente se encaixam nessa categoria. Hoje, o Jaércio frisou aqui na pregação que nós comemoramos hoje os 493 anos da reforma protestante. E muita gente acha que nós não temos que nos vincular, nós não temos nada a ver com isso e tal. Gente, nem isso aqui você teria se não fosse eles. Ah, mas não sei o quê. Não, claro, Deus na sua providência fez assim. Mas vamos respeitar a obra de Deus. Vamos respeitar a obra de Deus. Nós não teríamos isso aqui. Um monge alemão maluco disse, nós temos que pôr a Bíblia na mão de todas as pessoas. Por isso você tem uma Bíblia na sua mão. Não por outro motivo, certo? Um doido fez isso há 490 anos atrás. Isso é precioso. Antes disso, se você tivesse nascido um pouquinho antes, século XV, você não saberia nada sobre Deus. Absolutamente nada. Você estaria em absolutas trevas, porque era a idade das trevas. Ok, gente? É importante a gente manter isso em mente. E assim, esse aspecto da gente vincular o que os puritanos dizem ao texto bíblico, que às vezes eu pergunto para vocês aqui, de onde é que eles estão tirando, eu vou deixar como tarefa para vocês. Porque, como eu disse para o Alexandre, eu não tenho tempo para fazer isso agora. é interessante os livros deles. Os livros deles é texto bíblico sem parar. Se alguém quiser olhar depois, pega esse livro aqui que está completo, do John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo, e aí você dá uma folhadinha e vê ali a quantidade de textos que ele vai colocando. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, porque nós vamos falar aqui dos puritanos e a Bíblia. Mas vamos adiante. Por favor, não entrem no esquema do nosso amigo ali, porque não é isso aí. Hoje nós vamos falar então da espiritualidade puritana. Antes, como sempre, nós vamos responder as perguntas. Primeiro vamos ver onde é que a gente está e o que a gente vai fazer hoje. Pelo menos pretendemos. Vamos falar aqui da espiritualidade puritana, vamos falar do dia do Senhor, da Bíblia, do amigo do peito, da morte e da consciência puritana. Vamos deixar o soldado cristão. Aqui eu mudei um pouquinho, né? E alguns tópicos especiais. Esses aqui, muito importantes, tá? Não deixe de vir no próximo domingo, porque eu acho que um ponto que nós queremos... Um dos pontos que nós queremos chegar é fazer o vínculo entre a nossa igreja e essa história. Esse encaixe nós vamos tentar fazer no próximo domingo. Certo? E por último, aprendendo com erros e acertos. Esse aí nós vamos fazer rapidamente, só citando. Vamos, como tradicionalmente fazemos, responder as perguntas, né? E hoje eu quero fazer bem rápido, porque eu sempre olho lá para o relógio, quando eu respondi as perguntas, já foi 25 minutos e eu nem comecei, né? Então, vamos lá. Vamos tentar responder bem rápido. Os puritanos tinham esculturas de Jesus Cristo em casa ou na igreja? Não. Está rápido o suficiente assim? Essa aí, é claro, é evidente que não, né? É o segundo mandamento. Eles, não, não... Para eles, sem chance, né? Como a família é uma pequena igreja? Como assim, né? A família é uma pequena igreja? O pai pregava e a mãe? Não, a ideia é fazer uma metáfora, um comparativo, né? A igreja, ela existe para a glória de Deus e ela é composta de diversas pessoas com funções distintas e que juntas formam alguma coisa que... uma coletividade que glorifica a Deus. A ideia é que na família seja a mesma coisa. E algumas orientações existem em relação à família. Realmente, tem alguém que é responsável por ensinar na família, que é o pai, o marido-pai, né? Ele é o responsável. A mãe também é responsável, especialmente quando as crianças ainda são menores. eles fazem um trabalho conjunto, né? O pai é o principal responsável e ele tem a sua auxiliadora. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso num determinado ponto que a gente vai chegar mais adiante. Os puritanos usavam instrumentos para o culto? O que vocês acham? Instrumentos musicais, né? O que vocês acham? Não, não usavam. Como John Elliot sabia a língua dos índios? Essa é fácil, né? Ele aprendeu. É, ele aprendeu, ele aprendeu. Ele aprendeu, ele foi aprendendo com eles, né? E depois ele mesmo escreveu... Lembra que nós falamos? Ele escreveu daí uma gramática, né? Da própria língua, porque essa língua era uma língua só verbal, né? Como também com os nossos índios aqui, então precisava da escrita. E, por último, no processo de aconselhamento, como os puritanos agiam em relação a aconselhar mulheres? Boa pergunta. Eu não tenho uma referência disso aí, certo? A gente só pode imaginar, eu não encontrei nada a respeito. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que naquele período, as mulheres, em termos públicos, em termos de sociedades públicas, elas ficavam bastante ocultas. Elas sempre eram pessoas muito mais vinculadas às famílias. Então, isso é importante a gente manter em mente. Isso era em todos os lugares, isso era uma questão cultural, era como a sociedade da época era. Então, eu não sei exatamente como que eles faziam, não sei detalhes aí, tá? Essa resposta aí eu procurei, mas eu não consegui encontrar. É sempre importante a gente lembrar que os puritanos consideravam que o principal aconselhamento para as pessoas vinha do próprio púlpito. Vinha do próprio púlpito. Se você vê uma pregação puritana, você vai perceber isso. Eles tinham uma preocupação enorme com cada pessoa. E eles, como a gente viu no domingo passado, eles eram médicos de almas, Então, eles sabiam exatamente que palavra lançar para cada pessoa que estava sentada nos bancos. Certo? Beleza, vamos falar então da... Aqui nós vamos ter então cinco assuntos, três mais longos e dois são bem curtinhos. Vamos falar primeiro do dia do Senhor. Esse é um assunto fundamental para o puritanismo. É uma das marcas do puritanismo. Isso é mais forte nos puritanos até do que nos próprios reformadores. A questão do dia do Senhor. De onde é que veio isso? Eles, na verdade, como a gente já tem falado aqui, vocês lembram, tudo eles extraem da Bíblia. E eles encontraram na Bíblia essa referência, já lá na criação, como uma ordenança da criação, a questão de seis dias de trabalho e um de descanso. Certo? Depois isso é colocado na lei, de uma maneira mais clara, no quarto mandamento, lá em Êxodo 20. Então, eles olharam para isso e viram que havia um vínculo com a criação. Portanto, era uma coisa que provavelmente valeria para todos os homens. mesmo eles crendo que nós não estamos mais sob a lei como a Bíblia ensina. Nós não estamos mais sob a lei, mas a lei, ela nos dá um direcionamento do certo e do errado do ponto de vista de Deus. E de coisas boas e de coisas ruins. Também, eles viram, ficou claro para eles, lá no texto de Apocalipse 1.10, eu estava na ilha de Pátamos no dia do Senhor. E em Atos 20, reuniram-se no primeiro dia da semana. Estando reunidos no primeiro dia da semana. Então, eles viram que do Velho Testamento para o Novo, há uma mudança no dia. Deixa de ser o sétimo dia e passa a ser o primeiro. Continua o padrão, continua o mesmo padrão da criação. Seis dias você trabalha e um você descansa. só mudou a ordem. E eles entenderam que essa mudança que aconteceu foi por causa do início da nova criação. A ressurreição de Cristo, ele é as primícias. Cristo as primícias e depois nós todos vamos ressuscitar. Ele é as primícias, ele é o primeiro. Ele ressuscita primeiro. Ele é o primeiro da nova criação. Então, por isso que é o dia da ressurreição. É o domingo. Então, ele prefigura o início da nova criação, já apontando para o céu a cessação de todo o labor terreno e o tempo de culto na eternidade. Então, era assim que eles enxergavam. Essas eram as bases bíblicas que fizeram eles terem tanta, verem com tanta importância o dia do Senhor. Então, aí eles, então, começaram a fazer a teologia desse dia. O que fazer nesse dia? Bom, a primeira coisa deveria ser um dia de descanso. Seis dias trabalharás, no sétimo descansarás. eles entendiam que tinha que cessar todo o labor ordinário. As coisas do dia a dia. Todo o trabalho ordinário. Nisso, eles viam já um antídoto ao mundanismo. Além disso, tinha até um aspecto de ação social. Porque as pessoas mais pobres, se não houvesse um dia de descanso, elas trabalhariam direto. Elas eram oprimidas pelos mais poderosos e que tinham posses. Elas não tinham opção. Então, havia até esse aspecto mesmo de ação social. Vamos ver aí o que alguns dizem, alguns dos puritanos. Esse Arthur Hildersham. A observância do domingo é especialmente necessária a pessoas trabalhadoras que estão sob o perigo de terem seus corações corrompidos e colados ao mundo. Então, um antídoto contra o mundanismo. Você tem que parar de pensar só nesse mundo. Tem que quebrar, tem que chegar ali depois de seis dias. No sétimo, você tem que quebrar aquilo ali. William Ames. Os tipos específicos de atividades que são inapropriadas ao domingo são aquelas concernentes à nossa riqueza e o nosso lucro. Vejam que é diferente daquelas coisas lá do judeu, aquelas coisas do rabi, ah, que não podia andar tantos passos. Não é nada disso. Não é nada disso. para eles sempre era fundamental que nesse dia se fizessem as obras de misericórdia e as obras de necessidade. Então, por exemplo, um indivíduo que trabalha no hospital, esse tem que trabalhar mesmo, está certo? Faz lá um plantão, como é, né? Como é, na verdade. Mas já uma loja, por exemplo, não precisa estar aberta no domingo. Esse era o pensamento dele, porque aí era coisa visando só a riqueza para fazer o lucro. Eles, é claro que a principal atividade para eles naquele dia era o culto ao Senhor. Então, era um dia de descanso, mas um descanso santificado. Então, vamos ver ali o que diz o Nicholas Bound, que escreveu um tratado só sobre isso. O principal fim do descanso, então, é que devemos inteiramente, de corpo e alma, atender ao culto de Deus. E o John Field, o povo de Deus deveria se ocupar no ouvir da sua palavra, no se dedicar à oração, no receber dos sacramentos, no meditar nas suas obras maravilhosas e de pôr em prática os santos deveres. Então, era um dia em que preferencialmente se dedicava integralmente ao Senhor e ao culto a Deus. O domingo jamais deveria ser visto como um dia de ociosidade, um dia de fazer nada, de ficar na malandragem. Esse texto anônimo ali, só um parênteses aqui, às vezes existem textos que são anônimos porque os puritanos sempre foram perseguidos. Às vezes a coisa melhorava para o lado deles, mas daqui a pouco mudava o contexto político e eles eram perseguidos novamente. Então, às vezes, eles eram obrigados a publicar algum panfleto, alguma coisa que eles achavam importante, de maneira anônima. E esse aí é um que ninguém nunca descobriu quem foi realmente o autor. Eu coloquei ali como anônimo, mas na verdade está assinado por AB. Aquele que guarda o dia do Senhor apenas descansando do seu trabalho ordinário, o guarda como um animal, pois o descanso neste dia fica proibido na medida em que impede ao culto exterior e interior ao Deus Todo-Poderoso. Por que ele falou isso? Ele queria ofender as pessoas? Isso ali é uma frase ofensiva? Pensem lá no mandamento. Exatamente, Alexandre, é isso aí mesmo. Não só você não deveria trabalhar no sétimo dia, mas também o teu animal. Só que o teu animal não vai prestar culto ao Senhor. Você vai. E quando você não vai prestar culto ao Senhor, então você guarda corretamente, só que como animal. E ele fez essa inferência e me parece que correta. Um pouco ofensiva, mas correta. John Dodd e Robert Cleaver, aí só tem a imagem só do John Dodd, o retrato dele. a ociosidade é um pecado em qualquer dia e muito mais no dia do Senhor. Então não tinha espaço para ociosidade. Não é essa a ideia. É muito comum se pensar assim hoje em dia. O que estava por trás de todas as restrições que os puritanos viam como necessárias nesse dia era a consagração do dia totalmente a Deus. Vejam lá William Ames. A observância correta do dia requer duas coisas, descanso e santificação deste descanso. A santificação deste descanso, assim como do próprio dia, está na nossa dedicação especial ao culto a Deus. Contrários à observação do dia são todos os negócios, comércio, festas, esportes e outras atividades que distraem a mente do homem dos exercícios da religião. Sempre lembrando que aquilo que eu já falei numa outra oportunidade aqui, quando aparece esportes aqui, é um pouco de erro do tradutor. Ele viu a palavra esportes e traduziu assim. A palavra esportes naquela época tinha outro sentido de diversão, de passatempo, porque não existia esse esporte atlético que nós temos hoje em dia. Então, quando ele fala esportes ali, pode ser qualquer tipo de entretenimento, jogos, não precisa ser o esporte atlético. William Perkins, é um abuso notável de muitos fazer do dia do Senhor um dia de esportes e lazer, enquanto deveria ser um dia separado para o culto a Deus, acrescido dos deveres da religião. Eles eram muito chatos nisso aí, era uma coisa que eles realmente insistiam como algo fundamental, que aquele dia não era um dia para você ficar nem no ócio, nem no entretenimento, nem na busca do lucro. Era um dia para dedicar, consagrar ao Senhor. É importante a gente fornecer, dentro disso que a gente leu agora, fornecer o contexto da Inglaterra. Esse Philip Stubbs aí era um indivíduo que era um panfletário lá e ele fazia críticas e tal, políticas, à situação da Inglaterra na época. E ele, num panfleto desse, ele descreveu como que eram os costumes dos ingleses naquele momento histórico. então é interessante para a gente ver o contexto em que os puritanos estavam inseridos. É costume dos ingleses, depois de terminado o culto na igreja, passar o resto do domingo frequentando peças teatrais obscenas, jogos, bebidas alcoólicas, festas e comemorações. Ou então fumando cachimbo, dançando, jogando dados, jogando baralho, boliche, tênis, assulando cães contra ursos acorrentados. Aí o tradutor resolveu definir, porque esse aqui tem um nome, é um nome bem curto, não me lembro mais, não me vem à cabeça. Mas era essa diversão, tipo uma rinha, uma briga de cachorro, não sei, mas era cachorro contra urso. Só que o urso é acorrentado, senão o cachorro é um abraço. Brigas de galo, falcoaria, caçadas e coisas semelhantes. Tudo isso aí é esportes. Ou então frequentando feiras e mercados, ou indo a partidas de futebol e outros passatempos diabólicos. Aí eu não tenho o original, eu não sei o que é esse partido de futebol, de novo o tradutor deu uma mexida aí, porque o futebol não existia, evidentemente. Então, algum esporte parecido. Aí não é propriamente um puritano falando, mas alguém que está descrevendo a situação da época. Então, o que acontecia no domingo era isso, as pessoas eram obrigadas a ir à igreja, por lei, e depois que elas saíam da igreja, elas passavam o dia da maneira mais descuidada, sem nenhuma preocupação, em festas, bebedeiras, coisas desse tipo. Mas é parecido como é hoje, não tem muita diferença. Só acho que os ursos acorrentados nós não temos por aqui. Muda o cenário, mas o homem é o mesmo. E vocês, eu já falei aqui de passagem, que esse sujeito aqui, um dos grandes vilões da história dos puritanos, o arcebispo William Lodd, esse sujeito aí é odioso para os puritanos, grande perseguidor deles, ele tratou de publicar esse livro que tem aqui a capa, não dá para ver direito por causa da claridade, mas é a capa do livro aqui, a folha título, o Book of Sports, com todas as regras do que podia fazer, no domingo em termos de diversões e entretenimentos. Isso aí foi um ataque direto aos puritanos e ao que eles pregavam. É um erro pensar que a guarda do domingo pelos puritanos era algum tipo de sacrifício que eles faziam, algum tipo assim de ascetismo, alguma coisa que eles faziam para consagrar o senhor, ó senhor aqui o sacrifício que eu estou fazendo por ti, não é nada disso. Eles usavam expressões do tipo guardado com prazer, um prazer santificado, esse era o espírito deles. J.I. Packer fala o seguinte no livro dele, alegria deve ser a tônica da adoração pública. Baxter em particular deplorava os cultos insípidos e monótonos. Não deveria haver tristeza no dia do senhor. E aqueles que dizem que não podem achar alegria nos exercícios espirituais do domingo mostram que há algo gravemente errado consigo. Todos eles viam isso. Quando o indivíduo tinha uma aversão a guardar o dia para o senhor, havia uma doença espiritual nele. o Jim O'Brien que tem aqui embaixo, esse Jim O'Brien aqui eu já falei no domingo passado dele, até coloquei aqui a referência do quem entende inglês e quiser ouvir, se você acessar esse link aqui, você pode baixar a entrevista com ele, é muito, muito interessante, porque ele é empolgadíssimo, ele leu tudo que os puritanos escreveram e ele sabe tudo. aí um dos entrevistadores foi pastor assistente dele, é um cara mais novo, e aí ele fala que às vezes eles iam juntos na livraria e uma vez eles foram e ele ficou seis horas contando as histórias, pegava um livro e aí começava, aí dizia como é que era o cara e tal, cada puritano daquele, o cara conhece tudo, precisa ver a empolgação dele quando ele fala. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, uma hora ele chega assim, pois é, tem gente que fala nessa guarda do dia do Senhor como tortura, daí ele fala assim, pois é que tortura, passar um dia inteiro com Jesus, que tortura, barbaridade, o que nós vamos fazer no céu? Como é que essas pessoas vão viver no céu, não aguentam ficar um dia com Jesus? No céu, não sei o que vai acontecer com elas. Então realmente a impressão que se tem é que tem um problema muito sério com a pessoa, quando ela tem essa dificuldade. Eles se preparavam para o domingo, era tão importante para eles, tão festivo, uma coisa tão única para eles quando chegava o dia do Senhor, que eles buscavam realmente uma preparação. Isso era muito sério para eles. Olha esse texto do John Dodd aqui, aquele cuidado que vemos nos homens naturais acerca de seus corpos, devemos aprender acerca de nossas almas. Como é difícil isso para nós, entender que as nossas almas também têm doenças, também são fracas, também precisam de exercício, nós não entendemos isso, porque a nossa alma tem esse problema da cegueira, do pecado, do orgulho. Mas ele fala disso ali, eles planejam e providenciam de antemão o que haverão de comprar e vender, etc. Assim, se quisermos fazer bons negócios em favor de nossas almas, teremos, durante toda a semana anterior, de ir preparando nossos corações, para que então não nos reste preocupação nem com o pecado e nem com os cuidados deste mundo. Compete-nos eliminar todas as distrações e empecilhos, elevando nossos corações contra a indiferença e o enfado. Se quisermos passar o dia do Senhor na obra do Senhor de uma maneira confortável e proveitosa. Não é à toa que a pregação dos puritanos gerava todo aquele efeito sobre as pessoas. Elas vinham extremamente preparadas. O Packer, nas palestras dele, ele fala que os puritanos, aqueles sermões puritanos, você olha assim, poxa, aquilo é teologia pura, Bíblia pura. E aí ele fala assim que nós hoje, nós precisamos gastar um tempão com introduções longas, fazendo um monte de embromação e contando historinha e coisa e tal, porque as pessoas vieram completamente despreparadas. Ali não, ali você já podia entrar com tudo, porque o indivíduo vinha preparado para beber da palavra. então havia aquilo que nós chamamos atenção no domingo passado, que é a parceria, a parceria que havia entre o púlpito e os bancos, entre o pregador e as pessoas que o ouviam. Certo? O Richard Baxter, até eu estava conversando com o Alexandre no final do CTB no domingo passado e o Alexandre chamando a atenção do Baxter, que o Baxter tem alguns problemas teológicos. Ele, às vezes, alguma teologia dele tem, ele é o grande, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, o nosso objetivo não é discutir teologia, mas é, ele é um grande precursor de uma coisa chamada neonomismo. Eu não vou entrar em detalhes nisso aí, mas ele é um indivíduo com problemas na teologia dele. Então o Baxter, nós já citamos ele várias vezes aqui, Baxter é extremamente útil do ponto de vista pastoral. Certo? Pastoral. Aí é que ele se destaca. Agora, por exemplo, ele não, todos os outros puritanos se incomodavam com as posições teológicas que ele assumia em alguns aspectos. Ele tentou misturar uma série de coisas de uma maneira que não fechava. Discutiu um monte de vezes com John Owen, né? E ele se irritava com John Owen porque ele era um cara meio complicado, assim, o Baxter. E ele não foi convidado, evidentemente, para ser um dos teólogos da Assembleia do Westminster. Por quê? Porque não tem qualidade na teologia. Então, ali era um trabalho teológico. Entretanto, do ponto de vista pastoral, nós vimos o trabalho que ele fez em Kiederminster, as pessoas que ele alcançou. Então, isso é só um comentário, se o João estivesse aí, eu ia dizer que era uma das minhas digressões, mas era só para trazer para vocês, compartilhar o que nós conversamos um pouco ali, eu e o Alexandre. Mas, então, o Baxter é um cara problemático, certo? Inclusive, tem editoras que, se não me engano, a Banner of Truth, Banner of Truth se recusava a publicar livros dele, certo? Eu acho que era a Banner of Truth, por causa do problema teológico que ele tem. É aquela coisa, são homens de carne e osso, daqui não tem, não tem, sabe? Não vamos nos iludir, né? Os puritanos, a gente estuda assim, como um grupo, como um grupo. O que um é ruim, o outro dá conta tranquilamente. Até a teologia deles é uma teologia, nós vamos falar um pouquinho disso no domingo que vem, até a teologia deles é uma teologia que vem de um grupo. Então, um afia o outro. É assim que funciona. Mas olha aí o que o Baxter diz ali, recolhe-te ao leito ainda cedo para que não esteja sonolento no dia do Senhor. Eles se preocupavam muito com o sábado à noite, muito, muito, muito. Sábado à noite você tinha que tomar muito cuidado, você tinha que estar preparado. O Baxter tinha na igreja dele, lá em Kiederminster, eles tinham daí a reunião dos jovens no sábado à noite e era uma reunião que durava umas três horas para se preparar para o dia do Senhor. Então, era assim que era visto por eles. John Dodd, novamente, John Dodd e Robert Cleaver. Devemos levantar-nos na manhã do domingo com tempo suficiente para prepararmos o coração, a fim de louvar, orar e ouvir a pregação da palavra de Deus. Pois se chegarmos abruptamente na casa do Senhor depois de termos brigado ou discutido ou assim que sairmos da cama, a palavra será cansativa e servirá somente para endurecer ainda mais os nossos corações. Olha que interessante, né? Já deve ter acontecido com você. Você está saindo de casa, daí dá um problema lá e aí há uma discussão na família, aquela situação desagradável e tal. Segundo os puritanos, só aquele acontecimento já vai prejudicar a tua alma e o ganho dela durante o culto. Olha que interessante, né? E dá para a gente compreender isso mesmo, né? Parece que faz sentido. Vamos adiante. Também o dia do Senhor era um dia em que o chefe da família arrumava serviço para si, né? Havia uma expectativa por todos os puritanos de que cada chefe de família naquele dia reunisse a sua família como tem aí a imagem, né? Reunisse a sua família e repassasse com a família o que eles tinham entendido do culto. As aplicações. Pegava os pequeninos e perguntava para eles o que é que vocês entenderam? E aí explicava para eles numa outra linguagem que o pregador não poderia fazer. Mas que ele é capaz de entender, anotar, prestar muito mais atenção do que a própria família dele porque ele ia ter que retransmitir e eles faziam isso mesmo, né? E aí ele então fazia essa tradução, vamos dizer assim, né? Para os pequeninos, para os menos treinados que precisam ouvir também a palavra de Deus. Então olha lá o que o Parker diz. Isso está no livro dele. Um chefe de família deve dirigir as orações domésticas. Levar a família à igreja examinar e ensinar a Bíblia às crianças e aos empregados depois do culto, certificando-se que realmente absorveram o sermão ouvido. O princípio envolvido neste ponto é que o chefe da família tem a inalienável responsabilidade de cuidar das almas dos de sua casa e que é supremamente no dia do Senhor que ele deve exercer tal responsabilidade. E eles entendiam assim, você está livre, não tem desculpa nenhuma. Aquele dia é para isso e você está livre. Você não está trabalhando, você tem aquele tempo, use sabiamente, cuide dos seus. Os pastores puritanos distinguindo-se dos modernos, aí uma crítica do Parker, os pastores puritanos distinguindo-se dos modernos pastores evangélicos, não planejavam atingir os homens através das mulheres e das crianças, mas faziam exatamente o contrário. Não eram eles talvez mais sábios e também mais bíblicos? Porque a estratégia hoje é essa, você tenta chegar nos homens através das mulheres e das crianças. E aí a igreja é toda formada de um jeito que fica muito estranho, um jeito que afugenta a maioria dos homens. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. A igreja dos puritanos era uma igreja completamente diferente. os homens tinham essa prerrogativa. Então isso aí também vem acalhar um pouco com aquela pergunta que foi feita no início, a família como uma pequena igreja. Então há esse retrabalho do que foi feito na igreja, certo? Para poder atingir corações que têm um pouquinho mais de dificuldade, porque são ainda muito jovens. E aí o pai tem essa responsabilidade, é ele que cuida. como na maioria das vezes em que os pais foram sérios com as suas famílias, com os puritanos aconteceu a mesma coisa que acontecia com o judeu. O judeu tem aquele ritual de iniciação lá em torno dos 13 anos em que os homens pegam os filhos para si, para eles cuidarem. Até ali as mães deram mais atenção, tomaram mais tempo, tem mais jeito, tem mais condição de lidar com os pequeninos, mas quando chega naquela idade ali, os homens pegam os rapazes ainda jovens e passam a treiná-los. Os puritanos faziam exatamente a mesma coisa, certo? Vamos adiante. para encerrar essa parte do dia do Senhor, nós temos aí essa frase do Matthew Hale, esse sujeito aí ele não é um pastor, ele é um juiz, um jurista, um magistrado, ele era um magistrado importantíssimo nessa época na Inglaterra, ele chegou a ser assim o que seria talvez, mal comparando, vou tentar fazer uma comparação assim, ele seria o que para nós um ministro do Supremo, ministro do Supremo Tribunal Federal, certo? Mais ou menos isso ele era, esse Matthew Hale. E aí ele escreve o seguinte, falando da guarda do dia do Senhor como um meio de graça, que eles entendiam assim, que o que o Senhor Jesus disse, que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E muita gente acha que essa frase ou que o Novo Testamento simplesmente revogou o quarto mandamento. Então, na verdade, os dez mandamentos são muito importantes, mas na verdade não são os dez, são só nove. O quarto não vale nada. Os puritanos não pensavam assim. E quando o Senhor disse que o sábado foi criado por causa do homem, o Senhor disse o seguinte, vocês são criados, projetados pelo Criador de algumas formas, esses dias a gente estava comentando, na verdade, o homem é todo ciclado, ele tem vários ciclos dentro dele. Nós precisamos, todo dia nós precisamos dormir. Se alguém vira o dia sem dormir, ele vai pagar caro por isso. Nós precisamos dormir, nem que seja por algumas horas. Então, a gente tem um ciclo diário. Por quê? Para quê? Precisava ser assim? Não, não precisava, foi, Deus colocou em nós. E nós temos um ciclo semanal. Foi isso que o Senhor ensinou aquela hora ali. Ele disse, se você não guarda um dia em sete, você paga, tua alma paga. É isso que o texto está dizendo, foi isso que os puritanos entenderam, e é isso que o Matthew Heu viu na prática. Vamos ver o que ele diz ali. Através de uma estrita e diligente observação, tenho descoberto que a devida observância dos deveres do dia do Senhor sempre é acompanhada por uma bênção sobre o resto do meu tempo, e que a semana assim iniciada tem sido abençoada e próspera para mim. Por outro lado, quando me mostro negligente acerca dos deveres desse dia, o restante da semana tem sido um fracasso e tenho sido infeliz em minhas atividades seculares. Escrevo isso não de forma leviana e impensada, mas depois de longa e sã observação e experiência. e que verdade é essa aí mesmo? Então, o que ele está dizendo aí na verdade? Ele está dizendo o seguinte, o sábado foi criado por causa do homem, para o benefício do homem, para ser uma bênção para o homem, o homem precisa, ele precisa, certo? É que nem dormir, o homem precisa, certo? É claro que aqui a gente poderia entrar em muitos outros aspectos, mas a gente não tem tempo, aqui a gente tem que passar tudo meio rapidinho. vamos falar um assunto fundamental que é a Bíblia. Quero começar com uma história que essa aí eu tenho que contar. Na verdade, quem conta essa história é John Howard, que eu coloquei lá no cantinho. Ele conta uma história que ele ouviu sendo contada pelo doutor Thomas Goodwin. Thomas Goodwin contou para ele a história do que aconteceu numa ocasião em que Thomas Goodwin, veja que Thomas Goodwin nasceu em 1600, eu nunca acerto esse negócio aqui, nasceu em 1600 e ele foi ouvir um pregador famoso na época, ele viajou para ir ouvir esse pregador que era o John Rogers, que nasceu em 1570. Então ele tem 30 anos de diferença, já são gerações diferentes, um podia ser pai do outro. Quando um podia ser pai do outro, você sabe que são gerações diferentes, diferentes, certo? Essa é a lógica, para quem nunca pensou nisso, a lógica para você ver se são gerações diferentes, você vê se um pode ser pai do outro, aí pronto. E o Thomas Goodwin viajou longe a cavalo para ir escutar uma pregação do John Rogers. E o John Rogers falou sobre a questão das escrituras. E no sermão, que eles eram empolgados nos sermões, eles atingiam as pessoas pregando, e no sermão, o John Rogers, ele encenou como se, na hora que ele estava pregando, ele falou como se fosse Deus falando para as pessoas. Ele fez essa encenação e o Goodwin estava assistindo. Então ele falou assim, como se fosse Deus, né? Bem, tenho-vos confiado há tanto tempo a minha Bíblia. Ela jaz na casa deste ou daquele coberta de poeira e teias de aranha e não vos incomodais em dar-lhe ouvidos. É assim que usais a minha Bíblia? Bem, não tereis mais a minha Bíblia. É como se Deus dissesse, agora eu vou tirar. E tem lugares em que Deus realmente retira. aí, o Rogers, nessa encenação, ele cai de joelhos, levanta as mãos para cima e fala como se fosse o povo respondendo para Deus. Senhor, o que quer que faças conosco, não tires a Bíblia de nós. Mata nossos filhos, queima as nossas casas, destrói os nossos bens, mas poupa-nos a tua Bíblia. Não tires de nós a tua Bíblia. Aí ele voltou de novo como se fosse Deus falando. Vós dizeis assim, bem, eu vos testarei um pouco mais. E aqui está a minha Bíblia para vós. Verei como a usareis, se a amareis mais, se a observareis mais e se a colocareis mais em prática, vivendo de acordo com ela. E daí, por meio dessa encenação, o Howe fala assim, por meio dessa encenação, conforme o doutor me contou, o doutor é o Thomas Goodwin, o senhor Rogers deixou a congregação em uma tão estranha postura, que todo o povo que estava no templo desmanchou-se em lágrimas. E o senhor Goodwin me disse que ele mesmo, quando saiu, pendurou-se por um quarto de hora ao pescoço de seu cavalo, chorando, antes que tivesse forças para montar, tão estranha era a impressão que caíra sobre ele, bem como sobre todos os ouvintes, após terem sido repreendidos por negligenciarem a Bíblia. Essa história, eu acho, o Parker coloca ela quando ele fala sobre a Bíblia, coloca lá no início do capítulo, ela mostra a importância que eles davam para esse livro, que muita gente, não muito longe deles, para nós hoje é longe, mas gente não muito longe deles, deu o sangue para ter nas mãos. E assim, aquela coisa que a gente fala deu o sangue, não é uma mortezinha, se é que existe isso, não é uma mortezinha qualquer, mas é morrer queimado. Vários, vários morreram queimados, para que esse livro chegasse na mão das pessoas. então, o espírito deles era de, e aí eu vou usar essa frase do Parker, que eu acho que fala muito melhor do que eu poderia colocar aqui, para eles era a Bíblia o maior tesouro na Terra. É claro que no céu nós não precisamos de Bíblia, mas aqui na Terra não existe tesouro maior. O puritanismo era, acima de tudo, um movimento em favor da Bíblia. para os puritanos a Bíblia era realmente a mais preciosa possessão no mundo. Suas mais profundas convicções eram que a reverência a Deus leva a reverência à Bíblia, e que servir a Deus significa obedecer à Bíblia. No parecer deles, pois, não pode haver insulto maior ao Criador do que negligenciar sua palavra escrita. E por outro lado, não pode haver um mais autêntico ato de homenagem a Deus do que prezar a Bíblia e estudá-la cuidadosamente. e então vivenciar os seus ensinamentos e anunciá-los. Uma intensa veneração pelas Escrituras como a palavra viva do Deus vivo e um devotado interesse em saber e cumprir tudo quanto ela prescreve eram o selo de autenticidade do puritanismo. Gente, como é que a Bíblia chegou até eles? Eu não tenho como entrar em detalhes, né? Até seria uma história fascinante. mas como nós estamos falando de Inglaterra, como é que a Bíblia chegou até eles? Esse sujeito ali, o William Tyndale, ele era um linguista, ele era hábil em mais de sete línguas, tinha facilidade tremenda com com idiomas e ele muito perseguido foi para o continente para traduzir a Bíblia, ele ia sendo perseguido sempre de novo, foi traído várias vezes, denunciado, sempre traduzindo a Bíblia diretamente dos originais. Ele, o Novo Testamento dele chegou na Inglaterra em 1526, tem ali até uma, esse aqui é muito interessante, você olha ali, tem certinho a tradução, bem parecida como é hoje, né? dessa página aqui, do primeiro capítulo do Evangelho de João, bem certinho, ele acabou, ele é um daqueles que deu a vida, acabou sendo preso na Bélgica, ele foi estrangulado, essa imagem não dá para ver direito, mas ele foi estrangulado primeiro e depois queimado, né? E as últimas palavras dele foi, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. A principal, ele é um precursor dos puritanos, ele não é um puritano, vejam a época aqui, esse aqui é o tempo dos reformadores, mas o espírito já é o espírito dos puritanos. A grande contribuição dos puritanos é a Bíblia de Genebra, que está aqui, Bíblia de Genebra. Em 1560, a Bíblia de Genebra foi feita por quem? Ela, usando a Bíblia do Tyndale, já como referência, um grupo de estudiosos que estavam em Genebra, refugiados, ingleses, em Genebra, fizeram essa Bíblia de Genebra, era uma Bíblia, ela tem muita coisa que são legados para nós hoje, que a gente nem sabe, né? Ela é a primeira Bíblia em língua inglesa a usar os versículos, a numeração dos versículos, que não tinha, né? Então, aí depois o John Owen vai poder pegar e vai escrever o livro e vai numerar tudo, a referência, isso não tinha antes, né? Então, a Bíblia de Genebra colocou isso, pegou lá do Robert Estienne, que é o francês, né? De Paris, que foi o sujeito que fez a divisão, eles pegaram isso, lá em Genebra, essas coisas tudo circulavam, tinha coisas lá em francês, eles pegaram aquela divisão que ele tinha feito, né? E colocaram nessa Bíblia, e essa Bíblia começou a ser impressa e coisa, e começou a ser contrabandeada para dentro da Inglaterra, né? Então, na verdade, os puritanos, eles se alimentaram nessa Bíblia, né? E essa Bíblia aqui é a grande referência, o próprio Shakespeare usava essa Bíblia, quando ele tinha que citar a Bíblia, ele usava essa Bíblia, né? Porque a Bíblia King James, que está aqui, ela vem depois, e eu já falei isso aqui, o rei Tiago, ele só autorizou um grupo de 54 eruditos a fazerem essa nova Bíblia, porque ele odiava a Bíblia de Genebra, porque a Bíblia de Genebra tinha comentários de linha calvinista e puritana, né? Que dava a linha de interpretação da Bíblia. Ele queria uma Bíblia sem interpretação, porque daí você pode gerar um E.J. Jacobs, né? Sem a igreja para orientar, o indivíduo não entende nada, não sabe os princípios de interpretação da Bíblia, e aí ele se perde. Então a Bíblia King James, ela depois se tornou muito mais famosa do que a Bíblia de Genebra, e ela é realmente uma Bíblia que tem muita qualidade técnica, né? Ela já é um aprimoramento, mas nenhuma Bíblia contribuiu mais para a Bíblia King James do que a Bíblia de Genebra. Na verdade, o grupo de eruditos era mais ou menos meio a meio, metade eram puritanos, metade eram anglicanos, daqueles mais tradicionais, certo? E nenhuma Bíblia contribuiu mais do que a Bíblia de Genebra para a Bíblia King James, a famosa Bíblia King James. Gente, eles tinham... Ah, aqui eu só... Essa imagem é uma foto, muito legal isso aqui, é uma foto da Bíblia de Genebra por dentro. Então você vê aqui, não sei se dá para ver aí, os números. Ah, mas isso aí é a coisa mais comum do mundo. Para nós, para eles não. Isso aqui é uma novidade. Isso aqui é uma bênção. Porque eu falo aqui e você acha lá em alguns instantes. Então a Bíblia de Genebra trouxe essa contribuição. Além de ser a primeira Bíblia assim com comentários. Tem gente que não gosta de comentários e tem Bíblias muito ruins, tipo a Bíblia Schofield, é uma Bíblia famosa com comentários, mas que leva em uma direção de interpretação totalmente dispensacionalista. Então há um certo risco nessa coisa de anotações na Bíblia. Na verdade não são inspiradas e podem às vezes distorcer. Gente, eles tinham um profundo apetite pela palavra. Eu já falei aqui do John Milton, vocês lembram do John Milton? John Milton é um dos maiores poetas ingleses e o pai dele foi deserdado. O pai dele era um músico, falei aqui, e ele depois ganhou a vida como escrivão porque o pai dele deserdou ele. E por que o pai dele deserdou ele? Não o John Milton, o pai do John Milton. Por que o pai dele deserdou ele? Porque ele foi flagrado, o pai dele flagrou ele lendo a Bíblia. O pai dele flagrou ele lendo a Bíblia. escondido. E John Wintrop fala da sede insaciável pela palavra de Deus que ele teve após a sua conversão. Você teve essa experiência depois que você se converteu de ter uma sede insaciável pela palavra? Como precisa ter mais isso? Como se perdeu um pouco esse aspecto? É um pouco estranha a conversão que não dá sede pela palavra. Porque é difícil da gente imaginar que o Espírito não faça isso. Mas fazer o que? O senhor é que sabe. Vejam lá o Cotomata. Ah, o que o Cotomata está colocando ali? Uma coisa também criada pelos puritanos. Aí a gente vai vendo os legados. Quando chegar lá no final que eu tenho que falar do legado puritano, não vou falar nada porque eu já falei tudo. Vocês já foram percebendo ao longo do tempo. A leitura diária da palavra. Quem é que inventou isso? Ah, todo dia você lê um pouco da palavra. quem inventou isso? Eu não sei se os reformadores tiveram contribuição nisso aí, mas os puritanos foram quem colocou pilha, como a gente disse. Veja lá o Cotomata. Que não deixe que passe ordinariamente um dia sequer no qual você não leia alguma porção dela com uma devida meditação e uma súplica sobre a mesma. Exatamente o que a gente aprendeu a fazer como disciplina espiritual. tudo isso aí é novo porque agora você tem a sua Bíblia. Quem diria? Quem diria? Isso aí era impensável. Um indivíduo tem a Bíblia dele. Ninguém tinha Bíblia nenhuma, ninguém tinha Bíblia em lugar nenhum. Imagina uma pessoa comum tendo uma Bíblia sua. Gente, a Bíblia para eles era a autoridade final em tudo. Esse é outro aspecto que a gente tem, vocês sabem que tem igrejas, igrejas poderosas, grandes, em que a Bíblia não é a autoridade final. Então isso aí não é uma coisa assim garantida. Não, alguém tem que dar o sangue para dizer a Bíblia é a autoridade final. E depois passa esse legado. Isso não se tira diretamente da Bíblia, isso é uma coisa que vem através do testemunho da igreja. É isso que a gente tem que às vezes perceber, que tem coisas que a gente acha tudo, tudo vem da Bíblia. Não, tem coisas que não vêm da Bíblia, tem coisas que vêm subjacentes, uma coisa que vem através da igreja, através da obra do espírito, através do testemunho das gerações, de um para o outro. Autoridade final em tudo. A regra de acordo com o automático, a regra de acordo com a qual a consciência deve proceder é o que Deus tem revelado nas Sagradas Escrituras. John Lightfoot, a glória e a segura amiga de uma igreja é ser edificada sobre as Sagradas Escrituras. O fundamento da verdadeira igreja de Deus é a Escritura. John Owen, não fixe sua fé sobre as opiniões dos homens. A Bíblia é a pedra de toque. Isso aí, reformadores, puritanos, foram os resgatadores dessas verdades aí. É interessante porque essa coisa da Bíblia nessa época dos puritanos que surgiu aquele sujeito Robert Passfield que eu sempre brinco que Deus deu a ele o dom de concordância ambulante porque ele era um sujeito analfabeto certo? Que portanto não tinha como ler a sua Bíblia mas ele sabia a localização de qualquer texto bíblico que você dissesse para ele. Ele era um servo lá de um sujeito e é citado esse caso único de um sujeito que não tinha condições de ler a Bíblia mas ele era uma concordância ambulante. Você citava lá ah no princípio criou Deus é bom esse é o Gênesis 1 esse não adianta mais né? Mas tipo João 3 16 né? Nós sabemos porque a gente decora porque é um texto muito óbvio e tal mas pega um texto lá de crônicas ele sabe mas ele nunca leu pois é mas ele sabe ele sabe onde está né? Então são coisas maravilhosas que Deus faz quando ele envia um avivamento por meio da igreja. para eles não havia nenhuma dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Thomas Watson pense em toda a linha que lê que Deus está falando com você. John Elliot falamos de John Elliot domingo passado os escritos da Bíblia são as próprias palavras de Deus. John Owen toda a autoridade da escritura depende unicamente de sua original divina origem. A escritura tem toda a sua autoridade de seu autor. Então por que é palavra de Deus? Ela é então inerrante e infalível e ela é a expressão da revelação do próprio Deus como Owen fala ali para nós. A Bíblia é uma revelação estável e infalível da mente e da vontade de Deus. John Lightfoot nenhum erro ou contradição estão nela senão o que há em algumas cópias pela falha dos preservadores transcritores impressores ou tradutores. Então eles ali afirmam a doutrina da plena inspiração e infalibilidade inerrância dos autógrafos. Autógrafo não é aquilo que o cantor famoso aqui não é nesse sentido o autógrafo aqui é o texto original o escrito de próprio punho pelo apóstolo ou pelo seu amanuense que escreveu o texto. Então aquele primeiro não tinha erro nenhum pode vir a ter erros em cópias certo? E o original evidentemente nós não temos mais a gente garante qualidade na palavra pela confrontação das cópias cópias completamente distintas feitas em lugares totalmente diferentes em épocas diferentes elas batem isso dá uma segurança tremenda na verdade nós não temos originais de praticamente livro nenhum da antiguidade todos eles são baseados em cópias certo? aí o indivíduo ímpio é assim na bíblia é cheio de erro agora quando é o texto de Homero quando é o que Aristóteles escreveu aí não aí está perfeito é exatamente ninguém põe em dúvida nunca o método é exatamente o mesmo para garantir a veracidade com uma diferença a bíblia tem muito mais cópias tem muito mais segurança do que esses outros textos mas isso é só uma digressão obrigado antes da gente ir para o nosso lanche só mais esse slide aí a bíblia para eles era uma regra de fé e conduta tanto em assuntos de doutrina portanto a fé a ética conduta e também de prática eclesiástica como nós vimos lá o princípio regulador do culto para eles a bíblia também ensina como a igreja deve ser deve funcionar William Ames fala aquela frase que hoje em dia é chavão mas que não era naquela época a bíblia é uma perfeita regra de fé e conduta frase chavão aquela famosa a bíblia é a nossa única regra de fé e prática que bom se fosse né Richard Sibbes não há nada nem qualquer condição que sobrevenha um cristão nesta vida para a qual não haja uma regra geral na escritura e esta regra é reforçada pelo exemplo porque esse é um conhecimento prático eles sempre tinham isso conhecimento não é um fim em si mesmo a gente aprende sobre o senhor para viver uma certa vida que o senhor espera de nós então é sempre um conhecimento prático então os exemplos das escrituras são reforços de aplicação da doutrina é claro que pessoas que tem visão como eles tinham são muitas vezes acusadas de bibliolatria de colocar a bíblia como um deus praticamente na verdade não é nada disso o próprio Ingrid Smatter ali ele escreve só como exemplo um texto mas embora devamos reverenciar a bendita bíblia acima de todos os outros livros entretanto não devemos adorá-la mas ao autor dela somente então na verdade o que tinha em mente para eles porque eles gostavam tanto da bíblia e tinham essa reverência toda pela bíblia porque são as palavras de deus aqui é como Thomas Watson disse quando você lê é como se deus estivesse falando com você esse é o valor e não a bíblia em si certo então esse é o aspecto depois nós continuamos então vamos parar por aqui e vamos então para o nosso intervalo tchau tchau